Olá, meninos e meninas! Olá, adultos e velhinhos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um PINHEIRINHOS TV. Estão preparados para aprender mais sobre a Palavra de Deus e se divertir bastante? Se vocês responderam sim, estão no programa certo. Mas, galerinha, antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou o papai do Milton e da Nina. Vamos começar o programa de hoje com uma oração? Oi, crianças! Vamos orar? Hoje a gente vai orar sobre gratidão, tá bom? Vamos lá! Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Muito obrigada pela nossa família. Obrigada pela nossa igreja, pelos nossos amigos. Obrigada por tudo e todas as bênçãos que o Senhor dá para nós. Obrigada porque levantamos hoje cedo, porque tivemos o que comer, tivemos o que beber. Nós temos os nossos pais, os nossos avós, a nossa família. Muito obrigada porque o Senhor não nos desampara, Deus. O Senhor promete que estará conosco todos os dias da nossa vida. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus e nos protege de todo o mal. Amém! Crianças, ontem o Milton e a Nina estavam com uma dúvida tão grande. Eles queriam saber como Deus criou os anjos. Eles foram até a casa do vovô para achar a resposta. Mas, será que eles descobriram? Vamos ver como foi. Começa agora as aventuras de Milton e Nina. Vovô! Vovô! A Nina está com uma dúvida e acabei ficando curioso para saber a resposta também. Explica para a gente. Claro! Se eu souber a resposta eu explico. Se não, a gente procura algum livro. A pergunta é se o Senhor acha que existe um anjo da guarda por pessoa, vovô. Bom, essa é uma boa pergunta. Lá em Hebreus 1, 13 a 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados aos crentes para serví-los. Ou seja, é ainda melhor do que ter um só anjo trabalhando para nós. Todos os anjos trabalham para todos os cristãos. Só com um versículo, o Senhor tirou uma nossa dúvida, vovô. Mas, vovô, essa é a única função dos anjos? Então, Nina. Lá no Catecismo, está escrito que Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome. Todavia, sujeitos à mudança. E isso tudo baseado em várias passagens da Bíblia. Ah, como no Salmo 91, que diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, né, vovô? Isso aí. Nossa, Nina. Você está afiada nos versículos, hein? Ah, é que a vovó sempre deixava a Bíblia aberta neste Salmo. Aí eu acabei decorando. É verdade. Sua avó tem essa mania. Mas eu não sabia que você aproveitava para ler. Vovô? Oi? Agora eu estava pensando sobre essas coisas de anjo. Então tem coisas que existem, mas não conseguimos ver? Sim, Milton. Nós conhecemos pouco de tudo que existe. Mas Deus nos revelou o que é necessário para vivermos aqui. É verdade, vovô. Mas eu tenho uma dúvida. Eu posso orar para os anjos cuidarem de mim? Mas eles são servos de Deus. São submissos a Deus e não a você. Então você tem que pedir a Deus por proteção e segurança. Porque Ele é quem tem todo o poder. E Ele quem ordena os anjos para cuidarem de nós. E tem gente que ora para os anjos, né? É. É verdade. Eu mesma já vi. Tem sim, tem sim. Mas as escrituras são claras nesse ponto. Por isso temos que sempre ler a Bíblia e nos manter em oração para não nos confundirmos. Explicado? Sim, vovô. Muito obrigada. Muito obrigado, vovô. Que isso, meus netinhos. Pessoal, vocês já se perguntaram. Quais são os benefícios de cantar? Não? Não sabem as coisas boas que cantar traz? Calma, calma. Tudo bem. Para falar a verdade, eu sempre canto. Mas também não sei por que cantar faz tão bem. Sabem quem pode nos ajudar? Isso mesmo. A repórter Alegria. Ela vem aí para responder todas as perguntas. Bom dia, amiguinhos. Olha só quem está de volta. Eu mesma, a repórter Alegria. Hoje eu vim aqui para trazer boas notícias. Afinal, vocês já sabem, né? Criança também é bem informada. Hoje eu trouxe uma ótima notícia. Vocês sabiam que cantar traz muitos benefícios para nós? Cantar diminui o estresse, melhora a capacidade do pulmão, exercita a memória e ajuda em muitas outras coisas. Mas sabe qual é o melhor de tudo, crianças? Nós, eu e você e de casa, podemos louvar a Deus cantando. Seja na igreja ou também na sua casa. A Bíblia diz que devemos louvar a Deus em todo o tempo. Por isso, é importante que glorifiquemos o nome do Senhor em todas as situações. Então, você aí já sabe. Além de trazer muitos benefícios para a nossa saúde, cantar é uma ótima forma de adorar a Deus. E não precisa nem cantar tão perfeito, viu? O desafio da repórter Alegria de hoje é o seguinte. Você deve gravar um vídeo cantando uma música que mostre todo o seu amor por Deus. Combinado, crianças? Por hoje é só. Tchau! Galerinha, vocês conhecem a história de Davi? A tia Laysa veio explicar para a gente como o profeta Samuel escolheu Davi para ser rei. A hora da história de hoje está imperdível, né? Vamos sentar no sofá e prestar bastante atenção. Ok? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu vou contar para vocês uma história bíblica que está em 1 Samuel, capítulo 16. O texto se chama Samuel, unge Davi. Vamos ver o que acontece. Um dia, Deus chamou Samuel para escolher o novo rei de Israel. E então, Deus disse para Samuel, Samuel, pega sua botija com azeite e vá até a casa de Gessé. Assim, você vai ungir o próximo rei de Israel. Então, Samuel foi até a casa de Gessé. E quando se encontrou com Gessé, disse o seguinte, Gessé, por favor, me mostre onde estão os seus filhos, porque deles sairá o novo rei de Israel. Então, Gessé foi até a sua casa. E chamou filho por filho. Veio o primeiro. Não será esse o novo rei de Israel. Ele é bem apessoado, mas Deus vê o coração e não o exterior. E assim, ele voltou para casa. Gessé chamou filho por filho. Que tal esse? Esse será o novo rei de Israel? Também não. E assim foram. Todos os filhos de Gessé foram chamados. Para ver qual seria o novo rei de Israel. Não é nenhum desses. Todos voltaram para casa então, né? Oh, Gessé, você não tem nenhum outro filho? Pois Deus está me mostrando que não é nenhum desses que você me apresentou. Ah, sim, eu tenho um filho mais novo. Ele está no campo cuidando das ovelhas e o seu nome é Davi. Então, Gessé foi buscar Davi. Veio o jovem Davi, ainda muito moço. A Bíblia diz que ele tinha o cabelo ruivo. Então, Deus mostrou para Samuel que o novo rei de Israel seria Davi. Nesse momento, Samuel, que era profeta do Senhor, ungiu Davi com óleo. E nesse momento, o Espírito de Deus passou a fazer parte da vida de Davi. E no futuro próximo, ele seria o grande rei de Israel. Deus tem planos para a vida de cada um de nós. A gente pode abrir o nosso coração e deixar ele escrever a nossa história. Você sabia? Agora, chegou aquele momento super esperado por vocês, crianças. Vamos ver se vocês adivinham qual quadro vem aí. Eu vou dar uma dica. É um momento muito divertido e criativo. Precisamos usar bastante a nossa imaginação. Agora ficou fácil, né? É isso mesmo. Está começando a Hora da Arte. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, meus amores? Que delícia a gente se encontrar mais uma vez para a nossa Hora da Arte. É isso aí. E vocês não sabem que eu estava vindo para cá e observando a natureza. Eu me lembrei da minha infância há bastante tempo. A minha infância era muito diferente da infância de vocês, eu tenho certeza. Mas olha só, na minha infância eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, a observar a natureza. Mas observar de uma forma diferente. Não é só passar o olho assim, não. De jeito nenhum. É apreciar a natureza. Porque Deus é tão maravilhoso, Ele é tão incrível, que Ele fez tudo tão diferente. Vocês já viram? Vocês já pararam para observar como a natureza é diferente? Vocês já viram as folhas, os troncos das árvores? Já viram as flores, os passarinhos, como eles são coloridos, cheirosas também? Aquelas flores tão lindas. É isso aí. Mas tem uma coisa que eu amava fazer e eu tenho certeza que vocês também. Porque toda criança é muito curiosa, toda criança gosta de explorar. E eu amava fazer isso quando eu era bem pequenininha. Eu andava no meu quintal, andava também no vizinho do lado da minha casa, que tinha um quintal imenso. E eu amava ficar fazendo cabaninhas, subindo nas árvores. E foi lá que eu descobri um dia, nas minhas investigações, que as terras têm tonalidades diferentes. Vocês sabiam disso? Será que sim? Será que não? Pois se vocês não sabiam, vão saber hoje. É isso aí. Eu brincava com terra. E como eu não tinha tinta, o que eu fazia? Eu pintava com todas as terras, misturava uma, misturava outra. Mas misturava com o quê? Com água. E aí eu pintava o muro da minha casa, o chão, o caderno. Eu vivia pintando sete, na verdade. E era uma delícia. Eu amava fazer tudo isso. E eu sei que hoje tudo é muito diferente. Quando a gente vai no mercado, nas lojas, no shopping, a gente vê um monte de coisa legal para brincar, um monte de tintas diferentes. Mas eu posso afirmar para vocês que não tem nada mais gostoso do que a gente descobrir as cores que a natureza nos presenteia todos os dias. É isso aí. Esse é o meu convite. Meu convite para você que está aí me assistindo, para descobrir comigo, então, as tonalidades das terras. Dê uma olhadinha aí na sua casa, se você tem um quintal, ou na rua da sua casa, ou até lá no seu prédio mesmo, lá onde você brinca, de repente tem uma terrinha. Observa, pega uma colherzinha, vai lá e mexe, mexe, mexe. Você vai descobrir que ela tem uma cor muito especial e que se você misturar com água e um pouquinho de cola, você vai se surpreender. Pois eu quero mostrar para vocês o que eu fiz e aí depois a gente vai fazer juntos. Tudo bem? Olha só. Que coisa mais linda essa cor. Estão vendo o que eu fiz? Eu andei lá no quintal da minha casa, peguei um pouco de terra, misturei água, um pouquinho de cola, mexi bastante e olha só que coisa mais linda. Não é lindo isso? Mas espera aí, calma. Tem também essa cor que eu descobri lá no quintal da minha casa. Olha que linda! E eu fiz o mesmo processo. Misturei com água, coloquei um pouquinho de cola e ela ficou prontinha para usar. E aí, olha essas duas cores. Que lindas! Essa daqui é meio verde, meio cinza. Olha isso! Que espetáculo! É maravilhoso! E tem também esta daqui. Olha que linda! Olha! É muito lindo, gente! Muito gostoso de fazer. Vocês precisam experimentar. E aí, essa daqui que eu fiz uma mistura, e aí ficou dessa cor. Olha que legal! É muito legal! E muito simples de fazer. O que a gente vai fazer então? Se você tiver aí na sua casa, um potinho, é muito legal se ele for transparente, porque aí você consegue mostrar para todo mundo e é bem interessante. Mas se não, pode ser qualquer pratinho ou outro recipiente que a sua mãe não use. Nunca jogue fora. A gente pode sempre ressignificar tudo o que a gente tem em casa. Ok? Não precisa ir para o lixo. E aí a gente vai fazer o seguinte. Pegue uma peneirinha, porque para ficar legal, a gente precisa peneirar a terra, porque ela é cheia de impurezas também. Ela vem, e não são impurezas, na verdade. São pedrinhas, às vezes tem uma folha, às vezes tem um gravetinho, e a gente não consegue pintar se ela estiver meio suja. Então a gente precisa peneirar. E bem simples também. Vou fazer para vocês verem. Vou virar aqui. E aí a gente peneira. Dá uma batidinha com a mão para poder ajudar. Isso. Eu nem vou fazer toda, que é para vocês terem uma ideia. Aqui vocês já conseguem ver que tem umas pedrinhas. Olhem só. Tem pedrinhas, tem um gravetinho aqui. Então eu vou deixar de lado, não vou usar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou colocar aqui mesmo. Vou misturar. A gente põe um pouquinho de água, é claro, sempre. A gente mistura. E ela já está pronta para a gente usar. Como que eu vou fazer? Se você tiver aí na sua casa também, olha só. isso daqui é um isopor que a mamãe vai lá no mercado e compra frios. E ele vem, às vezes, embalado com esse isopor. A gente não precisa jogar fora, porque ele serve para uma telinha. A gente pode usar como se fosse uma tela. Se você tiver também um pratinho na sua casa de isopor, também fica bem bonito. E aí depois, você pode fazer uma exposição e vai ficar linda a sua casa com as suas produções. É super importante que você faça isso. Não esqueça de colocar o seu nome, que é a sua identidade. Não é muito legal? Mas se você não tiver nenhum pratinho e tiver uma folha de sulfite ou um pedacinho de cartolina, perfeito! Não tem problema. Qualquer coisa vai servir para você fazer a sua arte. Outra coisa muito importante para falar para você. Se você não tiver um pincel na sua casa, você pode fazer, olha só que bonitinho, uma esponjinha. Ah, mas como que faz isso? Às vezes, lá na cozinha da mamãe, tem uma esponja que ela lava a louça e que ela não vai mais usar. Ela vai jogar fora. Então, o que você faz? Lava, bem lavadinho, pega um pedacinho de fita, enrola, e olha que bonitinho, você consegue pintar desse jeito. Bom, vamos lá então? Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês verem como fica, só para vocês verem as cores. E aí depois, a gente vai fazer em outro lugar. Vamos experimentar, então, esse daqui, que é o amarelo, meio quase um laranja. Vamos ver como que ele vai ficar. que lindo. Agora, eu vou pegar esse verde, que é meio verde, né? Já dá para a gente ter uma ideia. Olha que lindo. Não é demais? Mas espera aí, agora eu vou pegar esta cor, que ela é mais forte um pouquinho. Ela se misturou aqui com o amarelo, que também fica super bonito. Vamos trocar de pincel para a gente ter uma ideia melhor, então, das diferenças de cores. isso. Muito bem. Agora, a gente vai pegar esta daqui, que é linda, bem bonita. E, por último, a gente vai usar esta daqui, neste cantinho aqui, que quase não tem espaço, o que não tem problema nenhum, que é sinal que a gente já utilizou bastante a nossa folha. Olha que coisa mais legal, que lindo! E eu só coloquei aqui para vocês conhecerem, para vocês verem as possibilidades. Agora, eu vou pegar esta esponjinha bem rapidinho e vou pintar aqui para vocês verem também como que fica bem bonito. Vou colocar aqui só um minutinho. A gente precisa dar uma mexidinha às vezes por causa da água. Então, eu vou fazer assim aqui, melhor. como será que vai ficar isso daqui? O que será que vai sair, na verdade? Agora, eu vou utilizar a esponjinha que a gente fez. Vou usar o amarelo aqui para cima. vou usar o verdinho e aí, para ficar legal, se você tiver na sua casa um corante alimentício ou um pigmento, você pode pôr uma gotinha de nada e a gente pode fazer E aí, você vai usando a sua criatividade só para você ver as cores como elas ficam lindas. Na verdade, o que eu quero falar para vocês com tudo isso? que Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que Ele deu para mim e para você muita criatividade. Então, é só você querer criar. É só você abrir os seus olhos e observar tudo que tem ao seu redor e usar isso como possibilidades de criação. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as coisas maravilhosas que você consegue fazer com a natureza. É isso. Então, mamãe, você que está em casa, papai, você que está em casa, deixa a criança criar. Não é necessário comprar. Um grande beijo para vocês e até a próxima então para a nossa Hora da Arte. Tchau, gente! Até! O programa de hoje está tão incrível, não é? Vocês estão gostando? Sim? Que bom! Porque eu também estou adorando. Até pensei em vermos o Três Palavrinhas agora. Bora lá? Um, dois, três, Palavrinhas! Um, dois, três, Amor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, e aleluia! Celebrai com júbilo ao Senhor todos moradores da terra Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cânticos Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração Aleluia, glória, aleluia, Aleluia, glória, e aleluia! Aleluia, glória, e aleluia! Aleluia, glória, Aleluia Crianças, o programa de hoje está quase no final, mas antes tem algo super bacana. Vocês estão ouvindo isso? É uma música? Sim, chegou o nosso momento de louvor. Vamos cantar juntos? Sim, chegou o nosso momento de louvor. Meu melhor amigo tem um nome, o nome dele é Jesus. Meu melhor amigo tem um nome, o nome dele é Jesus. Ele traz paz, perdão e amor, filho de Deus e salvador. É um amigão, aqui e agora. Conto com ele a qualquer hora. Meu melhor amigo tem um nome, o nome dele é Jesus. Ele traz paz, perdão e amor, filho de Deus. E salvador é um amigão, aqui e agora. Conto com ele a qualquer hora. Meu melhor amigo tem um nome, o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Galerinho, o Pinheirinhos TV termina por aqui. Mas vocês já sabem, não fiquem tristes, porque estamos de volta na próxima semana com um programa recheado de música, diversão e cheio da presença do Senhor. Um abraço bem forte. Fiquem com Deus. Tchau, crianças. Tchau, tchau.